Os enfermeiros que trabalham na estratégia saúde da família e agentes de saúde chegaram à prefeitura antes do horário marcado, que era às 4 da tarde. Os profissionais tinham um encontro marcado com o prefeito municipal João Salame, que desta vez compareceu à reunião para por fim ao impasse, que girou oito dias de paralisação das atividades dos enfermeiros nos centros de saúde. Ao todo, são 28 enfermeiros. Essa reunião a gente vem pleiteando já desde 9 de setembro de 2013, porque hoje os enfermeiros que trabalham no programa de saúde da família e no programa de agentes comunitários de saúde requer oito horas de trabalho diário. No entanto, nós somos concursados para seis horas. Nós estamos trabalhando desde, como não se entrou em acordo em março deste ano, nós precisamos retornar, cumprir cargo horário, porque fazíamos seis horas, fomos obrigados a trabalhar oito horas sem acréscimo nenhum, sem adequação nenhum no salário. Nós esperamos que a gestão entre realmente em acordo com a gente, porque quem está sofrendo com essa situação é a comunidade. Nós aguentamos, nós fizemos tudo o que nós poderíamos fazer até dia 30, quando nós entramos em estado de greve. Mas, infelizmente, nós não podemos aceitar a situação que está. A imprensa não pôde acompanhar a reunião, que contou também com a presença do secretário de saúde, Najib Mutran. De acordo com os enfermeiros, a prefeitura teria sinalizado a regulamentação do serviço. Já a assessoria de comunicação da prefeitura informou que hoje pela manhã, a procuradoria do município estaria reunida com a comissão de enfermeiros para fazer as correções necessárias e atender a reivindicação da classe.